Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal Roda a Vinheta antes de tudo, porque esse vídeo é muito esperado hein Antes de começar o vídeo eu queria dar uma dica muito interessante pra vocês de como receber um dinheiro extra em casa Utilizando seu celular ou apenas o computador Então eu vou te apresentar a Binomo, você deve estar se perguntando, mas o que é a Binomo? Senta aí que eu vou te explicar, a Binomo é uma plataforma de transações online para maiores de 18 anos Onde através da análise do gráfico você vai ver se ele tende a subir ou descer Lembrando também que existe o risco de perca de capital A Binomo é um aplicativo simples de usar pra realizar transações E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias do, na sua conta bancária ou carteira digital Paypal Aqui nós vamos analisar se o gráfico tende a subir ou descer Bom galera, eu vou investir 20 reais e pelos meus estudos aqui na Binomo Creio que o gráfico vai descer Se minha previsão estiver correta, meu lucro será de 36 reais e 60 centavos Vamos lá Previsão correta galera, eu aloquei 36 reais e 60 centavos A Binomo quer te ajudar a investir seu dinheiro E pensando nisso eles disponibilizaram uma conta demo que o link está aqui na descrição Com 4 mil reais para vocês treinarem as suas estratégias E somente quando você estiver pronto você poderá investir na sua conta real Eu já sou um binomista e você? E não é só isso, utilizando o meu cupom que vai estar aqui na tela você poderá duplicar o seu valor de primeiro depósito Ou seja, se você colocar 40 que é o valor mínimo você terá 80 Se você colocar 100 você terá 200 e assim sucessivamente E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital Paypal Então vamos ao assunto do vídeo Muita gente me pergunta por que eu não mudei de casa da minha mãe E também me perguntam por que eu não posso gravar aqui na casa do meu pai Que é onde eu estou morando atualmente Eu recebo muitas perguntas do tipo Você brigou com a sua mãe? O que aconteceu? Explica direito Então eu vou falar direitinho para vocês o que aconteceu Eu não briguei com a minha mãe Claro que a gente tinha as nossas diferenças Como todo mundo tem, com os pais, com qualquer pessoa que a gente convive A convivência gera conflito, é normal, né? E eu amo muito a minha mãe A gente não é brigada Nossa relação está muito melhor depois que eu mudei da casa dela Eu saí de lá por várias questões, entendeu? Porque se eu saísse da nossa relação ia ser muito melhor Meu pai me deu essa oportunidade de vir para cá Eu pensei por uns meses, né? E ela queria que eu viesse Então eu vim também Ela e eu queria Ela, meu pai, eu queria que eu viesse para cá E aconteceu E é muito melhor Eu sabia que ia ser melhor para a nossa relação E a gente é tipo quase melhores amigas, sabe? Tipo, estamos quase Porque a nossa relação melhorou demais Então foi a melhor escolha que eu fiz Em relação a isso Só que assim Um motivo que me fez demorar bastante para vir para cá Além disso, de não morar mais com a minha mãe Porque é estranho Porque eu nunca morei longe da minha mãe Entendeu? É minha mãe, ela estava a vida inteira comigo, sabe? É estranho morar com outra pessoa que não seja ela Por isso que eu demorei para decidir isso Só que é meu pai também Eu sempre tive o sonho de morar com meu pai também Porque eu nunca morei com ele Desde que eu existo, entendeu? Eles nunca foram juntos E eu tinha esse sonho também Tudo bem que agora eu estou velha, né? Não tem como eu voltar no tempo Porém, dá para ser diferente a partir de agora E ele me deu essa opção Aí as pessoas falam assim Bia, por que você não vai morar sozinha? Por que meus pais não aconselham eu morar sozinha? Eu quero ir morar sozinha quando eles me apoiarem Tipo, vai Bia, que não sei o que E ainda não é o momento Por quê? Porque eu estou fazendo faculdade ainda Eu pago as minhas coisas Pago as coisas da Isabela Mas eu acho que se eu morasse sozinha Eu não teria uma condição tão boa quanto eu tenho agora Tipo, ela está na melhor escola Tem, na minha opinião, né? Eu compro do melhor para ela tudo o que ela quiser Compro para mim tudo o que eu quiser do melhor Mas com o meu dinheiro, sabe? E eu queria manter isso Se eu morasse em algum lugar E eu queria um lugar legal para a gente Eu não queria ficar passando aperto nem nada Então por isso que eu ainda não vou Eu poderia alugar no lugar Poderia alugar no lugar e reduzir os custos Mas eu não quero agora E também meus pais não me aconselham, sabe? Eu não terminei minha faculdade ainda Eu ainda sou nova E se eles permitem eu ficar Então eu fico e agradeço Eu sou muito grata por isso Estou na casa deles Entendeu? Então eu não pago o aluguel Eu só pago as minhas coisas As coisas da minha filha Ai, você não sente que você incomoda? Eu recebo muito essa pergunta Sim, eu sinto que eu incomodo às vezes Mas eu sempre sento para conversar com os meus pais E eles deixam claro que não Tudo bem, eu sou filha deles As nossas conflitos a gente resolve Mas eu sou filha deles Então tá tudo bem, sabe? Às vezes eu sinto uma culpa Porque eu tenho uma filha Eu trouxe mais uma pessoa para casa Mas eu sou filha deles também, sabe? Gente, eu acho que o comum é a família se ajudar E as pessoas acham meio estranho isso, sabe? De eu ainda estar aqui com filha Mas na verdade é porque a gente se ajuda Tipo, eles me ajudam, né? No caso eles são os meus pais Eu faço faculdade E é isso Eu trabalho E é isso Eu ainda Eu sou uma adolescente Adolescente, né? Eu sou uma adulta Mas eu estou na minha vida normal, sabe? As pessoas da minha idade Geralmente não saem na hora da casa dos pais Não é o... Tipo, eu acho que não é o normal Eles estudam, né? Arruma emprego e saem E eu quero, pelo menos, terminar meus estudos Para ter uma segurança de sair Porque por mais que eu não precise da minha faculdade Eu já trabalho com a internet Não precise da minha faculdade Eu teria minha faculdade no bolso Porque se eu passar por alguma pessoa na internet Eu já tenho meu diploma E já tenho minha experiência também Porque, para quem não sabe Eu faço publicidade e propaganda Tem tudo a ver com o que eu faço Então o que eu faço já é uma experiência, sabe? Então eu tenho certeza que eu conseguiria Um emprego legal depois Se eu precisasse Mas não preciso agora Mas eu vou terminar isso, entendeu? E eu tenho a oportunidade de estar aqui Então isso é muito bom para mim, sabe? É uma oportunidade muito boa Porém, claro que nem tudo são flores, né? O meu sonho é crescer na internet É tudo que eu sempre quis Desde pequenininha eu gravo e tal Só que o meu pai, gente Ele não gosta de exposição Ele não gosta que eu mostre a casa dele Então ele me liberou Tipo, foi difícil Mas ele me liberou só aqui Dentro do quarto No meu banheiro, né? Que é dentro do quarto E lá embaixo do prédio Por isso que muitas vezes Vocês podem ver Que eu estou gravando stories Rios, tudo lá embaixo e tal Isso me prejudica Me prejudica Mas Não tem o que eu fazer É a escolha dele Ele não escolheu ser exposto Entendeu? Aí É aí que eu penso assim Meu Deus, eu preciso morar sozinha E aí vem aquela outra questão Que eu acabei de falar para vocês Eu estou me adaptando Ao que tem que ser adaptado Não sei se vocês entenderam É No momento É isso Então eu tenho que me virar E seguir a vida, sabe? Eu não vou desistir dos meus sonhos Não vou E se ele me deu regras Para eu seguir Eu vou seguir as regras dele E um dia eu vou sair E ter minha casinha Entendeu? E aí vai ser diferente Mas eu vou me esforçar ao máximo Pelo canal Pelo Instagram Porque eu amo É o que eu quero fazer Para a minha vida Talvez ano que vem Vamos ver o que vai acontecer Mas por enquanto Essa é a realidade Eu estou aqui E é isso É Ele não gosta que eu exponho As coisas dele Porque ele não quer Que as pessoas fiquem Olhando E tipo Falando As coisas dele Sabe? E eu entendo Quem Se expõe Sou eu Tudo bem que eu não expanho tudo É que Tem que entender É que ele não entende bem Esse mundo Sabe? Todo mundo Mostra Quando a gente grava um vídeo A gente mostra o nosso cenário atrás Não tem jeito Quando a gente vai gravar um vídeo de cozinha A gente tem que gravar na cozinha E é que eu não posso Isso que é difícil Por isso que eu demoro para postar Porque eu fico Meio desanimada às vezes Porque Por exemplo Eu quero gravar uma comida Eu tenho que ir lá Na cozinha, né? Pelo amor de Deus Mas não posso Então é isso que aconteceu Entendeu, gente? Só para vocês entenderem Mais ou menos O que está acontecendo Mas está tudo bem Queria pedir, por favor Paciência para vocês Para vocês não desistirem de mim Gente Porque eu faço de tudo Pelo meu canal De tudo Pelo meu canal Isso não está a meu alcance Tipo, gravar Como eu gravava antes Tudo Na casa Tipo, minha rotina Só que eu consigo gravar aqui Isso é difícil Mas sempre que eu viajo Eu gravo Quando eu vou para outro lugar Que eu posso gravar Eu também gravo Eu aproveito, sabe? E eu não vou ficar aqui para sempre É temporário Mas eu vou atualizando vocês O que acontece agora É isso que eu expliquei para vocês Tá bom, gente? Mas o dia que eu me mudar Ah, meu amor Vocês podem esperar vlog de reforma Vlog de antes Vlog de depois Durante Mas é isso, gente Ativem as notificações aí Me sigam no Me sigam no Instagram Me sigam no TikTok E é isso Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo mais esclarecendo As coisas que vocês me pedem Muito esse vídeo Eu espero que esteja tudo claro Eu achei que eu precisava Falar logo num vídeo só Sabe? Tem que ser certo Porque eu falo nos vlogs Mas fica perdido Porque eu não tenho tema Aí algumas pessoas não veem Então é melhor o vídeo assim Então é melhor o vídeo